E o fardo, irmão? E o peso? Que quem tá em casa não imagina que você carrega. Porque eu creio que às vezes tem... Infelizmente tem palavras que dói. Por mais que a gente não... E o que a pessoa não vê? O que é? Rola choro? Vai desabafar com Deus? Como é que funciona o vindo em casa? Ontem mesmo eu chorei muito. Cara, deixa eu te falar. É muito difícil. É muito difícil. Imagina você com 24 anos. Jovem, nunca viveu nada nesse mundo. Você só tá ali pra viver o que Deus quer. E às vezes você só queria um apoio. Uma força. Claro que Deus é a minha força. Deus é a nossa influência. Mas é muito difícil. É muito difícil. Às vezes você pensa em desistir. Pensa em parar. Pensa em voltar. Mas o que te move é o propósito. Então as pessoas vêem o vítulo do história. Vêem o vítulo do altar. Vêem o vítulo de terna. Vêem o vítulo assim, ali. Mas ninguém tem noção das minhas guerras. Ninguém conhece as minhas guerras. Não sei eu. E vou te falar. Eu só não parei ainda. Eu só não parei ainda. Porque o que me motiva é quando eu ouço alguém falar. Cara, eu fui muito edificado. Você é uma benção. Recebo mensagens de pessoas. Isso é o que me motiva. Se fosse pelo dinheiro, não estaria aqui. Se fosse por fama, não estaria aqui. Se fosse por estátua, não estaria aqui. O que me faz estar aqui é o propósito. O resto é tudo consequência. Eu vou chorar muito. Eu vou errar muito. Eu vou aprender muito. Eu tenho que aprender muito. Eu sei que ainda sou um menino. Informação. Eu não cresci ainda. Eu estou crescendo. Porque quando você fala que cresceu, você já chegou no seu limite. Então eu estou crescendo a cada dia. E eu sei que tudo o que eu estou passando vai ser para algo melhor. E eu fico com a frase que o João vai dizer. Ele vai dizer assim. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, o processo que ele atravessou fez ele ver quem era Deus. Então o processo só tem uma coisa na nossa vida. A gente vê quem é Deus. O processo não é para nos matar. Então as pessoas só veem os nossos resultados. Só veem a nossa escolheita. Mas ninguém vê o nosso plantio. O nosso plantio é silencioso. Agora a nossa colheita faz bagulho. Entendeu? A terra dá trabalho, né, irmão? A terra dá trabalho. Meu Deus. É forte o Brasil.